Luiz, me indica alguma coisa? Oh, linda! Se você me seguisse no Snapchat, ia ver que eu sempre indico alguma coisa por lá. Mas tudo bem, tudo bem, vou deixar passar essa aí. E atendendo a pedidos, eu vou indicar aqui uma coisa que eu amo. Sério, não, tipo, que eu amo e cada dia eu amo mais. The Girl and the Dream Catcher. Você conhece The Girl and the Dream Catcher? Conhece? Conhece, Selena? Conhece? Vocês conhecem? Então, velho, pelo amor de Deus, sério, gente, sério. Para tudo aí que vocês estiverem fazendo, não, deixa os pratos pra depois. Se consita aqui no que eu vou te dizer. The Girl and the Dream Catcher, gente, é uma banda formada pela Dove e pelo Ryan. Vocês devem conhecer eles dois do seriado lá do Disney Channel, o Liv e Maddie. Eles são namorados, na verdade, eu acho que eles até são noivos e eles formaram essa banda. Eles também têm um canal no YouTube e nesse canal, geralmente, eles postavam covers de músicas legais, sabe? Selena Gomez e tal. Depois eles começaram a lançar alguns singles. Já foram, acho que, três, se não me engano. Reading of Stars, Glow in the Dark e o Make You Stay, que é o mais recente. E a partir desse novo single, eles lançaram aí uma parceria com a Vevo e criaram um novo canal, né, vinculado a Vevo. E lançaram esse novo single. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links na descrição pra vocês darem uma olhada, porque vale muito a pena. E, tipo, eu sei que sou bem suspeito pra falar porque eu amo demais a Dove. Mas, sério, eu acho que é quase que impossível vocês também não gostarem da dupla, porque é muito legal. Pra quem conhece a Dove pelas coisas do Disney Channel, como Liv Mad, Descendentes e Clown Nine, no clipe de Make You Stay, o Luke, né, que é o par romântico com ela em Clown Nine, ele faz uma participação. O Luke, o Ryan e a Dove, eles são super amigos e parece que essa amizade se tornou uma parceria aí junto no clipe novo. Tá muito legal. Enfim, quem gostou da indicação, comenta aqui embaixo. E quem já conhece aí, né, The Girl and the Dreamcatcher, comenta aqui embaixo que música que vocês mais gostaram, que clipe vocês mais gostaram. E você que não conhece e passou a conhecer a partir do canal, volta aqui depois que você assistir os clipes pra comentar também qual foi a sua música favorita, sabe, qual clipe que você mais gostou. Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou! Já vou! Gente, o RBB voltou. E com ele é a frase que resume minha vida. Queria estar morta. Gente do céu, o RBB voltou. E tipo, ele não voltou voltando, voltado, sabe? Ele voltou com o retorno. Porque, gente, pensa comigo. Que música que define mais Larry tirando as músicas da One Direction e Just a Little Girl for a Heart da Ariana Grande? Que música? Qual é a música? Isso mesmo, Secret Love Song da Little Fucking Mix. E foi no show de quem que o RBB resolveu voltar? Isso mesmo, no show da Little Mix. E foi na música Secret Love Song que luzes verdes e azuis ficaram piscando. Verde e azul que representa Harry e Louis pros mais desavisados aí. E tipo, gente, a partir daí várias teorias já estão sendo compartilhadas, né? Até um monte dizendo que acha que é o Louis que foi lá colocar porque ele tava em Londres, né? Por esses dias. Outros dizendo que são pessoas normais apenas tentando acender o fogo no nosso rabo novamente. Tem gente até achando que foi a Perry porque ela é super amiga do Louis. E claramente ela shippa Larry. E aí você me pergunta o que você acha sobre isso, Louis? O que você acha que foi? O que você tá pensando sobre isso? Amor, eu não sei, Flo. Eu não sei. Sempre sofri por viado. Mas agora sofri por urso. Isso é novidade pra mim. Cadê minha bombinha? Minha bombinha. Agora sim eu preciso da minha bombinha. Cadê minha bombinha? Então quer dizer, gente. Tudo nos leva a crer que até o final do ano coisas vão acontecer. Cabeças irão rolar. Sabe, entendeu? É uma Briana que é desmascarada. É um Freddy que vai ter que ir no programa do Ratinho pra fazer TNA. É uma Daniela que vai ter que terminar um relacionamento. Eu não sei o que é que vai acontecer, gente. Sinceramente eu não sei. Eu só sei que eu estou preparado. Porque eu já estou aqui com meus bons drinks. E com minha bombinha. E no final saberemos o que já sabemos, né? Não, mona, amor. Larry é real. Foi real. E sempre será real. Gente, a Lauren curtiu uma foto Cameron. Hã? O que, Luiz? A Lauren, minha filha, curtiu uma foto Cameron. O que você tá dizendo, Luiz? Eu tô dizendo que a Lauren curtiu uma foto Cameron. Não brinca. Não brinca com isso, Luiz. Não brinca. A Lauren não curte foto Cameron. Ela não gosta que fale de Cameron. Não pode subir tag Cameron, senão ela mata a gente. Pois é, mona, amor. Não pode. Ela não pode fazer isso. Mas ela fez. Ela fez. Aqui, ó. Ela fez. Aqui, ó. E pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, gente. Calma. Eu vou tentar me acalmar. Eu vou tentar explicar. Uma conta no Instagram postou essa foto aqui. Cameron. Foto linda, por sinal. Só que aí, gente, não é uma foto qualquer. Não foi uma publicação qualquer. Porque a motherfucking Lauren curtiu. Como vocês podem ver aqui nessa outra imagem, né? Curtiu mesmo, gente. Curtiu legal. Curtiu pesado. Curtiu forte. E aí ela quer que a gente reaja como? Que reaja normal? Que sigamos nossas vidas normalmente? Dá só um minutinho que eu vou resolver aqui um assunto. Eu tenho meus contatos. Eu vou resolver aqui um assunto. Só um minutinho. Alô? É do pessoal do Twitter? Então, é... Olha só. Qualquer... Qualquer publicação hoje que tiver lá o nome de Lauren, Cameron ou Camila, pode subir. Pode... Deixa subir a tag. Isso. Deixa subir. Não quero saber, lindo. Não quero saber que a Lauren não gosta, que fica satiado. Não quero saber. Ela não tem... Hoje ela não tem esse direito. Hoje ela não tem esse direito. Vamos subir tag. Não, não, não. Você não recebe a ordem dela. Você recebe a ordem da gente. Nós somos o povo... Nós vamos subir a tag. Me respeita, viado. Ok, que bom que você compreendeu. Cams da Lolo. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Amei essa tag. Ok. Obrigado. E, gente, é o seguinte. Parece que ela já descurtiu aí a foto, né? Lógico que eu já esperava isso também. Só que ela não tinha contado com o fato que a gente já salvou as fotos todas. As imagens todas. Já tá tudo salvo com a gente. Então, Lolo, meu amor. Me perdoe. Mas hoje eu vou subir tag no Twitter. E se reclamar, eu ainda faço um vídeo falando sobre a foto, sobre a curtida, falando sobre tudo isso. Quer dizer, eu já fiz. E, gente do céu, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Eu tô louco sozinho. Tô enlouquecendo só. Isso é coisa da minha cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. A Lauren já descurtiu, né? Mas, assim, lá na página já tem os prints. No Twitter também já tem os prints. Não vamos deixar isso morrer, gente. Cameron, é real. E se até mesmo a Lauren tá curtindo aí, meu amor? Por que que eu não vou curtir? Bom, gente, é o seguinte. Eu já tava já com o vídeo editado pra quase postar. E aí eu entrei lá no Twitter novamente. E eu vi aí uns prints da Lauren se explicando. E, basicamente, ela disse que isso foi algo que não teve tanta importância. E que foi um acidente. E que ela vai começar a prestar bastante atenção agora, né? Pra não acontecer novamente. E, sinceramente, gente, eu achei super desnecessário ela ter se pronunciado em alguma coisa. Porque eu acho que ficaria bem menos na cara se ela ficasse na dela do que ela falando coisa. Até porque eu acho que 90% das vezes, quando a gente quer se justificar demais, é porque existe alguma coisa aí. Gente do céu, eu sei sem noção do tombo que eu levei hoje. Do tombo que eu levei hoje. O Louie abriu a DM dele no Twitter. O quê, Luiz? Como assim? O Louie, minha filha. O Louie abriu a DM dele. Tá lá aberto pra qualquer um falar com ele no Twitter. Luiz, eu ainda não entendi. Ô, linda. O Louie, minha filha. O bunda de Tana Júlia. O macho do Harry. O no control da gente. Ele abriu as DMs dele no Twitter. E qualquer merda, até você pode falar com ele. E é aquela história, né, gente? Estava eu aqui, né? Bebendo os meus bons drinks, como sempre. Quando eu vejo as pessoas me avisando loucamente que o Louie tinha abrido a DM dele no Twitter. Primeira reação que eu tive. Fiquei sem força nas pernas. Caí. Caí pro meu velho amigo chão porque eu estava sem forças nas pernas. Segunda reação que eu tive.